Se for igual ontem, vai atropelar, tio É, tem que ser a energia Mas, mano, todas foram pro terceiro ontem, né, né, incrível Sim, mano, todas foram pro terceiro, tá ligado Até queria assistir umas batalhas, ver se nós não falamos sobre algum, sei lá Eu, teve algumas ali que eu achei que foi 2x0 Mas, bastante gente veio me falar isso, mano, sobre isso aí, que, tá ligado Acho que algumas foram 2x0, eu vi que teve jurados que botaram 2x0 em algumas, tá ligado Assim, uma ou outra ali E aí, é Temos acessibilidade ao ranking Já podemos falar do ranking, né, Estrela Bet apresenta aí O ranking da quarta temporada, na primeira edição A última temporada, 2023 Estamos chegando na reta final desse ano maravilhoso Um ano marcante pra história do freestyle, mano E o Croy já deu início aí como líder Estamos muito felizes, mano, de verdade A parada tá sendo surreal E aproveitar pra agradecer a Estrela Bet A maior casa de entretenimento esportivo do Brasil Tá fortalecendo o corre das batalhas de rima Temos projetos expansivos aí pra acontecer 2024 promete, hein Vamos pra cima, Estrela Bet E ó, o QR Code vai tá rotativo aí na nossa transmissão Tá? Quem quiser jogar, mano Tem um joguinho estelar, motograu, mano Que é muito foda E, mano, não vai gastar o dinheiro que não pode, hein, família Passa na visão, ó Tem que ser maior de 18 E vai se divertir Não vai na ganância não, filho O bagulho tira um pouquinho Já parou Opa, amanhã eu brinco mais um pouquinho Tá ligado? Se quiser, mano, gasta tudo Você vai... Tá ligado, né? Tem que ser ligeiro Mas aí Estrela da rodada Indiscutivelmente pra mim Vamos já bater esse assunto já da Estrela da rodada? Bora, bora E aí, já antes da gente ver o ranking? Bora aí E nós nem falou daquele bagulho E vai ser A gente já fez uma reunião Já conversamos Tá do seu jeito A partir de hoje A Estrela da rodada vai ser As duas pessoas Tá ligado, mano? Sim A batalha mais quente da noite Certo Vai ser o MC Os dois MCs que vão ganhar Os dois MCs A batalha mais... Estrelas da rodada Fechou A gente vai voltar Na batalha mais quente de ontem Ó Temos aí o Croy Com sete pontos E nenhum tio Lala, velho A gente vai ver isso aí, sim A gente vai fazer um react aí, galera Vamos ver se foi isso mesmo Se mereciam uns dois a zero ali Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver O Pradão, mano O bichão veio como Semana passada E essa semana Bateu na trave Mas, mano Tá como Cinco pontos E um tio Lala Gomes Do DF, mano Monstro sagrado Tava rimando pra caralho ontem, mano Tava vindo de uma Red Bull Francamente ali Da hora Tá ligado, mano? Depois a gente fala um pouquinho Da Red Bull francamente também Mas, porra Quatro pontos Chegou na semifinal ali Marcou presença O DF na casa Apolo Mostrou porque veio, mano Porque o cara tá ganhando título pra caralho também Tá em um rendimento sinistro O Apolo não tá concorrendo no estadual, né? Não, não Na época do estadual regional Ele não tava bem Tava até com o braço quebrado É verdade, é verdade Ele passou pela fratura Ele até falou aqui E eu falei pra ele ontem, mano Falei pra ele ontem Se ele tivesse Ele ia ser Ele ia estar, mano Ele ia ter nas cabeças Uma das maiores pedras no sapato Que ia ter Ele falou assim Que tava meio desanimado E não quis tentar Que ele falou aqui no podcast Aí depois, tipo De uns dias Tudo mudou pra ele Ele, puta E se eu tivesse tentado Eu ia estar mó bem agora Tipo Pode crer Temos o Brenos Que ontem Rimou pra caralho também, mano Mas acabou não indo pra frente, mano Ele enfrentou quem? O Mitolas? Foi o Mitolas? Não O que que enfrentou o Mitolas? Ele levou Ele enfrentou o Prado Foi o Prado O Magrão perdeu com o Mitolas Na primeira Foi o Magrão Verdade, velho Mitolas foi revelação ontem Na edição, hein? Foi, foi O Mitolas tá com quatro lestes seguidas, mano Tá dominando mesmo, velho Quatro lestes seguidas É muita coisa, mano Ele gravou um mês esse leste? É, acho que ele gravou um mês o leste Tanto o Andrade postou lá no Twitter Mano O Mitolas tem que ser chamado Pra um pau de E aí surgiu uma vaga Eu acho que o Alva já viu Pum e já chamou, tá ligado? Mano Ou o Lucão, mano O Lucão também Ele tá piquinho e cabuloso Ele já tava cabuloso lá na Zil Que na Zil ele tava ganhando De uma forma absurda também, né, velho Tipo, brincando O bicho tá chegando O bicho tá chegando Chegou a chegar, velho Ele cativou o público demais Eu tenho certeza que a internet ali Que, tipo, não acompanha muito A saga dele nas outras batalhas Conheceu ele ali de primeira Deve ter se identificado pra caralho com ele Tá ligado, mano Mitolas, o nome O nome é revelação O bicho é imolso, parça O mitolas é imolso Tava nervoso, hein, mano Ele tava caralho Ele tava quase chorando, velho Ele tava muito nervoso Ele tava quase chorando de emoção, velho Muito foda isso, velho Quando a MC tá lá na flor da pele mesmo assim É louco, o mitolas é zica, mano Pra porreta Gosto dele pra caramba, moleque Muita gente boa Ó, bacana Vamos falar isso daqui a pouquinho Depois você me passa a informação rapidinho, Colosso Temos o Yonggi Na sexta colocação Com um ponto E um Tchulala Então por que Que ele tá Abaixo do Breno Se o Breno não tem um Tchulala Tem que ver isso aí certinho É, deve tá trocado O Yonggi deve tá em quinto Eu acho que tá trocado, hein, galera Vamos ver Vamos averiguar isso aí certinho Na sétima colocação Yoga, mano Yoga mandou bem pra caralho Ontem também, né, mano Yoga mudou demais ontem, mano Aí Papo reto Qual que é a informação aqui? Ó, o Colosso passou uma informação quente aqui, hein, véi No ranking anual O CROI Ele tá em décimo primeiro lugar Com trinta e dois pontos E dez Tchulala Tá ligado, mano? A gente tem o ranking anual aí pra gente acessar? Dá pra gente acessar o ranking anual aí? Porque, mano O bagulho dá pra enxergar Até onde você consegue enxergar Até o final do ano, entendeu? Dá pra gente ter uma noçãozinha, né? Dá Porque Quantas edições tem? Eu acho que doze Já foi uma, onze Edições até o final Deu menos Dez edições Porque a gente vai parar antes do Do Natal Do Natal é ano novo, né, pá? É Tem que contar aí Quantas edições de aldeia tem até O fim do ano aí Da quarta temporada Aí dá pra ter uma dimensão Até onde você consegue enxergar ali, né? Se você Esse ano aconteceu coisa pra porra, né, mano? Que isso, véi Muito bagulho, mano Muita coisa, mano Eu acho que foi o ano mais Frutífero Ainda esse ano vai ter coisa pra pôr ainda Vai ter Nacional Mar de Monstro De trio Vai ter TMS também, né? Ó, dá pra você brincar aí Dá pra você brincar aí Você tá um ponto Atrás do Barreto E do Brenos E dois pontos Atrás do Cante Você tá A seis pontos Atrás do Magrão Próxima edição Eu já posso passar isso aí, mano Já, mano Você já pode ir pra sexto lugar Oi Tchulado eu tô bem também, mano Porque, tipo assim Pô, tá bom que o Guri tá com 28 Tá Pô Mas, tipo assim Dez Tchulado eu tô, né? Aham Se eu tô com dez Tchulado Eu tô só com, tipo, dois A menos que o Magrão Você pode ser top Você pode ser top dois Tchulado Você tem que passar o Prado É O Prado tá com dezesseis O Gordinho tá embaçado É isso mesmo Pode ser top dois Tchulado Eu acho que o Prado vai disputar fora Essa Já chegou em duas final Pum Ó O Guri Ontem não pontou bem Se o Nel tivesse vindo Ontem o Guri nem rimou, mano Rimou sim Rimou? Rimou, cara Rimou O Guri rimou com quem, ontem? Ele rimou E deu zebra Ele saiu na primeira fase O Guri rimou ontem, mano Rimou, pai Caralho Guri e o Barreto Aí O Nel Se o Nel tivesse vindo ontem E tivesse pontuado bem Que o Nel é sempre Ele chega na semifinal No mínimo Ele já ia encostar mais no Guri, mano Já ia dar uma brincadeira Agora o Prado Do jeito que ele tá vindo E o Nel Mosca O Prado vai ficar top dois anual E E pra disputar com o Guri, velho É isso mesmo Tá ligado, mano? Acho que o Prado vai chegar forte, hein, mano Tá vindo um ritmo muito bom, mano O JP parado Tá em quarto lugar Parado Parado 51 pontos O Johnny também não tá vindo Assim, quinto lugar Tá bem pra caralho De pontuação o Johnny também, velho Tá mesmo 50 pontos Cê é louco O Johnny pontuou pra porra Acho que daí Os mais frequentes mesmo É o Nel e o Guri, né? Não O Nel não, mano O Nel não O Nel veio duas vezes De fato Esse mês já não veio Então o mais frequente É o Guri mesmo, né? É o Guri O mais constante é o Guri Isso aí é assiduidade, mano É o resultado de assiduidade E rendimento Tá ligado? Depois a gente vai ter que fazer Um comparativo das edições Participativas de cada um Porque pique A Maria dos MC que eu tô vendo Eles encostam duas E fica três sem vinho É, o Kant Tá em oitavo, mano Sem colar direito O Magrão sem colar direito O Breno sem colar direito O Barreto Sem colar direito O Johnny colou muito Mas ele não tá colando direito agora Oi? O Johnny colou muito assim No começo do ano Sim, sim Pum Verdade Na segunda temporada Agora ele tá mais distante O Apolo agora tá constante Faz um, dois meses Que o Apolo tá constante JP tá mais ou menos Sumiu também Pradão voltou Então A gente dá pra perceber Que vai ficar entre Prado, Neo e Guri Mesmo o ranking anual, velho O JP Depois da temporada Que ele ganhou Ele não veio mais ou veio? Não, depois do aniversário Depois do aniversário Não veio Depois da BD há sete anos Eu acho que ele não batalhou É isso mesmo Ele não batalhou E é isso O bagulho tá da hora Esse bagulho tá da hora Tem superfátil aqui, tio Boa